Amigo, imagina só você chegar num equipamento, num expositor, seja lá o equipamento de refrigeração, se deparar com um tipo de controlador que você não sabe como configurar. Você vai se deparar com alguns controladores em equipamentos de fabricantes como esse aqui, bem parecido com um termostato mecânico, né? E muitos técnicos acabam não sabendo como trabalhar com esse equipamento. Muitos fabricantes estão utilizando esse tipo de controlador de temperatura, né, Victor? Isso, exatamente. Muitos controladores estão sendo vendidos, né, bem dentro desses fabricantes, então é bem comum e bem possível que você encontre um equipamento que saiu de um fabricante que conte com esse produto. E os técnicos, quando se deparam com ele, têm a dificuldade em saber como configurar, já que ele não tem nenhum tipo de display, né? Ele tem apenas um seletor de temperatura, né? Na loja, a melhor opção para um técnico comprar um produto desse? Eu tenho duas formas de acesso a essas configurações. Uma é a chave que vai nessa entrada aqui, ó. Tem uma chave de acesso, pessoal, que vem nessa portinha aqui, que é a porta TTL do controlador. Só que essa chave de acesso não é uma chave que os técnicos têm no dia a dia. Geralmente, o fabricante tem essa chave, né? Isso, exatamente. Já que ele precisa configurar muitos controladores. Perfeito. Só que o técnico chega no equipamento com um componente desse. Ele tem a opção de comprar esta versão com NFC. Perfeito, NFC. Então, assim, ele não vai precisar dessa chave, que muitas vezes ele não tem, na maioria das vezes, né? Então, ele tem o NFC ativo. O NFC, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer essa comunicação entre o equipamento e o celular. Então, você consegue parametrizar o controlador através do celular. Então, vamos fazer um demonstrativo aqui, que você chegou num equipamento, tem um controlador desse. Mas você precisa trocar. Se deparou com um fabricante que está com um componente desse, procure na loja um com NFC. Este aqui é do modelo ET3. É para congelados. Mas tem também para resfriados, né? Exatamente. Então, ele vem na caixa com um manual, que é importante você ler, e uma sonda. É importante também você olhar que aqui na caixa, caso você precise, você tem um QR Code do portal LabQL, onde você aprende não só sobre este controlador, mas muitos outros controladores e tire até o certificado. Então, entra no portal LabQL para aprender mais. E, além disso, você vai chegar, vai comprar um componente desse na loja e vai precisar de um aplicativo, né? Qual o nome do aplicativo? Chama Coel Config. Eu vou abrir aqui o meu celular. Na verdade, não é nem meu, da esposa, né, pessoal? Rosinha, né? O meu está usando para gravação, né? Eu vou abrir aqui o aplicativo Coel Config. Basta ir na sua loja de aplicativos. Então, Coel Config. Abriu. Uma coisa interessante é que o controlador não precisa estar alimentado. E você já pode até sair com ele da loja, configurado. Caso o seu peça uma senha, pessoal, tem uma senha também para entrar no aplicativo, né? Isso, exatamente. Qual é essa senha? Essa senha é 381. Então, anota. É a senha para você entrar no aplicativo. Caso ele peça uma senha, 381. Uma vez que você colocou a senha, ele não vai pedir mais. Como o meu, que, por exemplo, acabei de abrir, não pede mais a senha. Porque eu já digitei. Você vai abrir. Tem que estar habilitado o seu NFC no telefone. Então, você vai verificar aqui, ó. Se está habilitado a função NFC. Que é aquela função para pagamento por aproximação, por proximidade. Então, vem no símbolo do seu telefone. Tem que estar habilitado o NFC. Vem no aplicativo. Se estiver aqui em Bluetooth, você clica e joga para NFC. E aqui, ó. Continuar. Vai pedir para baixar os parâmetros do controlador. Então, você vai fazer o seguinte agora. Você vai pegar. Vai encostar. Se não funcionar, mude a posição do telefone, ó. Olha só. Ocorreu um erro ao ler. Agora, foi tudo certinho. Foi tudo certo? Vai aparecer aqui a opção baixar. Clicando em baixar, ele já mostra todos os parâmetros do controlador que você tem. No caso, se for... Aqui já está mostrando, ó. ET3 e o modelo. Você vai agora configurar tudo o que você precisar. Então, aqui a gente tem, ó. Todos os parâmetros relativos a set points. Vai clicar. Vai abrir todos os relativos a set points. Você vai fazer a modificação que você precisa. Tipo aqui, ó. Mínimo set point permitido. Você vai clicar no lápis. Vai modificar aqui a temperatura do mínimo set point. Vou colocar aqui, por exemplo, menos 6. Menos. Menos 6. Pronto. Confirmei, ó. Menos 6 é o mínimo set point permitido. Máximo set point permitido e assim por diante. Vem no set point. Aqui você vem em entradas. Inputs. Entradas. Para configurar as entradas. Regulação. No caso, são as temperaturas, né? O diferencial. Ó. O diferencial. O diferencial de temperatura. O controle de temperatura. Aqui são controles de temperatura. Defrost. De gelo. Todos os parâmetros relativos a de gelo. Relativos a evaporador. Compressor. Proteção do compressor. Alarme. Aqui saídas. Configuração das saídas. E assim por diante. Agora é interessante desse controlador, né? Que além de controlador de temperatura, ele também tem a função de proteção. Então vem aqui, ó. Voltage. Alarmes. Então além de alarme das tensões, você configura também qual é o mínimo e a máxima tensão. De acordo com o equipamento que você está utilizando. Então você tem aqui, ó. Height. É a máxima tensão. Você vai configurar uma tensão. Muito atento que nessa parte aqui de máxima tensão e mínima tensão são apenas dois dígitos. Então se você quiser configurar a máxima tensão. No caso eu vou aplicar em um equipamento que é 220. Se a máxima tensão é 242, eu vou colocar aqui, ó. 24. 242, são só dois dígitos. Ok. Confirmar. Pronto. Se no meu caso é 220 volts, eu quero colocar a mínima tensão como 200 volts. Venho aqui e da mesma forma. Mínima tensão. Eu coloco aqui 20. 20 aqui. Pronto. Ok. Confirmei. Agora eu tenho a mínima e a máxima tensão. Depois que você configura tudo que você precisa. Você vai voltar aqui, ó. Ou vai clicar em enviar. Cliquei em enviar. Todos os parâmetros que eu modifiquei agora podem ser enviados de forma fácil e simples para o controlador. Basta encostar e aí vai marcar aqui um símbolo verde aqui embaixo, ó. Gravação NFC concluída com sucesso. Pronto. Está configurado. Cara, interessante. Muito interessante. Eu acho que é muita facilidade. Você já consegue mexer no equipamento sem ter que energizar. Então você consegue mexer nele na bancada, na sua mesa, antes de de repente instalar. Porque você está em um ambiente que de repente é mais difícil de configurar. Então você consegue resolver tudo isso antes, chegar na hora, fazer a instalação e pronto. Ah, uma coisa importante é o seguinte. Aqui na configuração de temperatura, você tem aqui, ó, esse seletor. Vejam aqui só. É importante verificar. Este tipo de controlador, ele tem duas versões quanto à posição de instalação, né? Exatamente. Tanto aqui na vertical, como na horizontal. Como é que eu vejo isso, Victor? Quando ele foi projetado para vertical, ficar dessa forma, ou na horizontal? Nesse caso, a gente tem aqui o marco zero, né? Marco zero. Isso, exatamente. Então, o marco zero ele vai bater, nesse caso aqui está batendo aqui em cima. Isso, perfeito. Então você vai bater aqui em cima. Marco zero é esse aqui, pessoal. Olha o zero onde está. Está aqui. Se esse zero tivesse batido aqui na lateral, então ele seria projetado para horizontal. Perfeito, exatamente. Então, ó, aqui tem o zero. Se o seu, ele bater aqui, ó, pá, e não for mais, significa que ele foi projetado para trabalhar nesta posição, na horizontal. Como o zero está batendo aqui, ó, em cima, vejam só. Então ele foi projetado para trabalhar na vertical. Tem duas opções. Eu tenho fabricantes que instalam ele assim e tem outros que instalam ele assim. E aí você vai configurar o mínimo, o zero e o máximo. Então aqui, ó, vai ser a mínima temperatura e a máxima temperatura. É isso mesmo, Vitor. O zero é a mínima e o nove é a máxima. Exatamente. Aí você vai fazendo as regulagens, né? Vou dar um exemplo que o profissional quer configurar para uns 5 graus Celsius, que seja o setpoint. O ideal é ele colocar os 5 graus Celsius como sendo o meio de escala. Isso, ele consegue chegar nesse meio visualmente. Então ele vai configurar o zero. Vamos zero e o máximo 10 graus positivo. Isso, exatamente. E aí ele tem a condição aqui, ó, de modificar de 1 em 1 grau, né? Perfeito. Caso ele queira modificar de meio e meio grau. Então se ele quer 5, então ele vai configurar, opa, meio grau, então vai ter que ser mais ou menos de 2,5 a 7,5. Isso, ele faz essa conta, né? Para conseguir fazer a lógica. E 2,5 vai ser o zero e 7,5 vai ser o final aqui, o nove. Isso, exatamente. E aí ele que é 5, vai alterar de meio e meio grau. De meio e meio grau. Uma coisa que é bem legal também dele, a gente acabou não comentando, que é o seguinte. Com NFC, eu posso muito bem ter um controlador comigo programado. De repente eu pego a configuração dele. Copia. Copio e despejo no outro. Ah, então ele já está configurado aqui. Eu consigo copiar dele. Então se eu baixar aqui, baixa toda a configuração dele? Isso. Então deixa eu fazer o teste aqui. Então, ele já está configurado, né? Eu configurei. Já está configurado, exatamente. E agora eu vou copiar, como se eu quisesse copiar ele. Vou pegar, encostar de novo aqui. Ó, pronto. Quando eu clicar aqui em baixar, eu já copio tudo que já está configurado? Exatamente. Então, baixar. Cliquei em baixar. Vou olhar aqui, atenção. Você lembra que eu tinha colocado aqui? Modifiquei a tensão? Cliquei. Olha lá. Mostra aqui já. Então eu acabei de copiar. Agora eu quero jogar para um próximo. Só eu chegar no próximo, fazer a mesma coisa. Fazer o mesmo processo. Encostar e enviar. E você vai enviar. Então, quando você estiver enviando, ele vai receber essa configuração. Tá. Tem como também eu salvar, ó. Salvar como? Eu pegar uma configuração que eu já tenho, que eu copiei de algum outro e salvar como? E aí eu salvo. Eu clico no nome? Você pode colocar o seu nome, né? Você pode colocar, de repente, aquele modelo que você já tem familiaridade, tem um nome específico. Coloquei aqui teste. Posso escrever teste. E salvo. O arquivo salvo com sucesso. Qual é o config salvou? Depois, como é que eu consulto os salvos? Clico no menu. Vamos ver o que é aqui. Clicar no menu. Cliquei no menu. Arquivos salvos. Bem simples, ó. Arquivos salvos. E aí já está salvo aqui. Então, quer dizer que eu posso ter uma receita de vários equipamentos. Consegue. Você consegue ter a sua biblioteca, fazer com as suas configurações, né? Então, olha só. Você pode ter uma configuração para um equipamento de congelados, com as configurações mais precisas, fim de degelo, etc e tal. Uma configuração mais completa. Pode ter uma configuração para 127, para 220 volts. Uma configuração para baixa temperatura, congelado. Uma configuração para temperatura positiva. Vários receitas aqui guardadas. E se alguém quiser enviar uma receita dessa para alguém, tem que também como? Consegue enviar. Consegue? Consegue enviar. Inclusive, às vezes, você pode até salvar com o nome daquele cliente que você já tem aquela aplicação. Então, sempre que tiver a demanda, você já consegue colocar a programação que você fez para ele, né? Então, isso é bem legal. Então, cara, um lojista que tem um produto desse aqui à venda, por exemplo, tem que ter, pelo menos, um vendedor, alguém lá na loja com diversos parâmetros aqui já instalados. Para quê? Técnico chegou na loja. Ele pode muito bem já sair com o produto configurado. Ou aquele celular que sempre tem aquele celular que é da loja, que tem o WhatsApp da loja, que normalmente está ali que o pessoal, mais de uma pessoa tem um acesso. Ensinar, realmente, a fazer essa configuração, porque isso agrega muito valor na hora da venda. Você já consegue vender um produto, uma solução para o cliente. O cliente não vai nem quebrar a cabeça, você já vai entregar o produto pronto. Show de bola. Então, olha só. Esse aqui é o controlador ET3. Tem também a versão ET1, que é para resfriado, e o ET3 para congelados. NFC. Procure já na loja. E, além de trocar nos equipamentos que já vêm com este, você também pode ter esse produto aqui para aplicar em diversos equipamentos. Imagina só. Você pode colocar isso aqui num bebedouro? Consegue. Exatamente. Num bebedouro. Pode colocar num refrigerador convencional, num freezer, num balcão expositor. Qualquer equipamento que você precise controlar, você pode colocar um desse aqui. Exatamente. Exatamente. O que é muito legal também, às vezes, pelo formato dele, gerar dúvida. Ao menos eu não consigo entender o marco zero, onde que é o marco zero dele, é vertical, horizontal. Então, a principal dúvida é essa. E também a gente pode observar aqui, Vianna, quando a gente vem aqui para o manual dele, tem a explicação do código. Aqui, ó. Todos os produtos da Coel, na última página, na última informação, normalmente vai ser a informação do código dele, né? Esses códigos aqui, né? Isso, exatamente. E aqui, ó, a gente pode ver que tem a versão padrão horizontal e o V. Se tiver o V, a gente está falando do vertical. Ah, então, esta informação aqui, que vem no manual, está aqui, pessoal, bem no modelo. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui no modelo, ó. No modelo, ó, vem aqui, ó. V, vertical. Exatamente. O F1V, é o vertical. Então, sempre, ó, verifiquem. Aqui, mas já vem até escrito, ó. Com o botão, ó, vertical. Já vem escrito, já. Exatamente. Então, assim, é justamente para não criar essa dúvida, né? Pelo formato do produto. Ok, show de bola. Então, olha, você que ainda não conhece este controlador de temperatura sem display, não é um termostato, hein? É um controlador de temperatura completo com a função de mínima e máxima tensão. Quer dizer que é um protetor de tensão também. Exato. Para o equipamento. Bem versátil. Pode ser aplicado em qualquer tipo de situação. Isso. E sabendo, assim, mexer nesse produto é bem legal porque, por conta dos terminais dele, né? Então, assim, ele já vem de fabricante com os terminais fasto. Se, de repente, você sabe manusear esse produto, consegue mexer nele, configurar, fica muito mais fácil na hora da instalação. Você só vai tirar de um e colocar no outro. Show de bola. Então, ó, mais uma novidade. Eu já fiz vídeo sobre este produto que está lá no canal, mas aqui você teve informações mais completas sobre este controlador de temperatura. Então, fique atento porque você ainda vai encontrar no mercado, caso você faça a refrigeração comercial leve, você vai encontrar ainda o equipamento com o Deixem. Um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo.